Aloha amigos ligados aí no Brava Connection, chego por aqui trazendo aquele boletim das ondas e Praia Brava amanhece aí com séries de meio metro, a ondulação continua entrando de leste lembrando que temos previsão hoje de ondas de até um metro, o vento bate no quadrante oeste nesse exato momento, virando a tarde para nordeste, na temperatura não passamos da casa dos 28 graus então é um ótimo dia de praia, são 6 horas e 5 minutos aqui no nosso paraíso lindo maravilhoso e a partir das 14 horas na Praia do Atalaia teremos a soltura das tartarugas marinhas do Projeto Tamar então fica o convite, porque a partir das 22 horas começa o programa Longarina na rádio Univali FM trazendo tudo sobre o mundo do surf local, nacional e internacional, sem contar o rolê das melhores baladas e também a previsão das ondas, eu fico por aqui, a qualquer momento eu retorno Brava Connection, seu canal de surf, cultura e arte